Aê, é você, Megatron! História é essa aí, meu parceiro, RD7, Cedezas Aluno parceiro, menino da mídia, tamo junto, hein Ó, meu parceiro, e tu MP3 Musta, Serrote, divulgações, tamo junto, hein Alô, Santis, Cedezas Vem assim, vem, vem assim, ó Lancei o paredão potente, ele entrou em choque Botou o bubudo grave pra sentir o toque Antigamente não queria, hoje ela me quer Eu do baile da 17, que eu pego várias mulher No clube do pega, só tem novinha, só pega Na 17, só tem novinha, só pega Aqui em cima do paredão, ela joga, 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 joga Aqui em cima do paredão, ela joga, 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 joga Pune, J, M, ela joga, joga Pune, J, M, ela joga, joga De cima do paredão, ela joga, ela joga, ela joga, joga, joga